Sim, 2020 tá batendo na porta e chegou a hora de começar a pensar como a gente vai se organizar, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer e as ferramentas que a gente vai usar pra isso. O que é isso? E é por isso que, após muitos e muitos pedidos, eu vim aqui hoje mostrar pra vocês um pouco do meu Planner 2020. Todo mundo sabe que eu sou a louca da meta, da organização e do planejamento. E é com esse tipo de coisa, esse tipo de material, que eu materializo todos os meus objetivos, metas e organizações pro ano que está por vir. Porque a gente sabe, né, que pra gente alcançar qualquer coisa, a gente precisa de planejamento e organização, senão nenhuma das coisas vão passar de um sonho, nada vai se tornar uma meta, né? Nada vai realmente se concretizar se a gente não se organizar. E já avisando que esse ano, a Bizu Papier me deu um código de desconto pra fornecer pra vocês, depois de muitos, muitos pedidos. Então, eu vou deixar o código de desconto e o site da Bizu aqui e o Instagram deles também, pra vocês irem lá e amarem os Planners deles junto comigo. Como eu falei, os Planners da Bizu, esse vai ser o terceiro ano que eu vou usar o Planner da Bizu Papier. Esse aqui é o meu Planner 2019. Já tá super usadinho, mas continua lindo e eu sou apaixonada. E esse aqui é o 2020, que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, como eu já havia dito antes, esse Planner é da Bizu Papier. Essa é a capa Dots, que é uma das capas da coleção 2020, que eu fiquei simplesmente apaixonada por ter esse estilo de detalhes um pouco mais básico. Tem esse 2020 Planner escrito em dourado e esse elásticozinho preto pra segurar a capa também. O espiral é preto e essa edição não tem as cantoneiras, o que honestamente me agradou um pouco, porque aquelas cantoneiras arranhavam um pouco a minha mesa. Por isso eu tô comentando sobre isso. Tanto o acabamento da capa da parte da frente, quanto a da contracapa, são também com a estampa Dots, né, porém em um tom mais clarinho. Tem essa fitinha preta pra marca página e também o bolsinho atrás ali em rosa, que serve pra você colocar papel, diversas coisas que você precise guardar. Bom, voltando ali pro início, essa é a página principal, que você coloca seu nome, seu contato, e aí começa realmente a parte do planejamento e da ferramenta de coach. Porque o Planner da Bizu desse ano, ele também é uma ferramenta de coach. Então aí você vê os calendários, as datas importantes, e começa efetivamente o coach, né, que é pra você colocar as suas metas ali pra cada mês, né, dividido por áreas da vida, a roda da vida que você pinta ali, qual que é a sua satisfação com cada área da vida. que é uma ferramenta de coach, né, que vai medir o índice de satisfação em áreas importantes da sua vida. Depois tem as vibrações positivas, que você vai escrever o que você quer pra esse ano, as qualidades, as coisas que você quer, as suas metas também pra esse ano, mais uma vez ali na parte anterior eram as suas metas pros próximos três anos, e nesse pra esse ano. Depois uma frase legal, depois você escrever ali os seus conselhos, o que você mais aconselha. Depois os seus projetos, né, e aí ali o legal dos projetos é que você consegue fazer um planejamento deles, né, você consegue definir as etapas de ação, o seu progresso, e colocar prazos também. Essa parte eu adoro, que é dos filmes e livros, que você consegue colocar, dar uma nota, colocar o nome e dizer o que você mais gostou ou menos gostou, e também as séries, fazer um controle de que parte você tá de cada série, eu acho isso o máximo. Essa capa eu gostei muito da capa de cada mês, porque ela te dá um espaço pra você colar e escrever o que você quiser, tanto datas importantes quanto desenhos, bem como colocar os aniversários, a sua wishlist, as suas metas, a sua playlist, e também escrever coisas que você tenha vontade. A parte de finanças é uma parte que me agrada muito também, porque era algo que eu não tinha a mania, né, vamos dizer assim, o costume de controlar, e desde o último planner que eles incluíram isso de finanças, eu comecei a controlar melhor e achei muito bom, inclusive porque agora tem uma parte de investimentos que é muito, muito interessante. Depois já começa a questão do calendário, eu gostei também que esse planner tem os dias, porque o planner anterior não tinha, e esse atual tem, e eu acho muito mais prático do que eu mesma ficar colocando as datas, que dava um pouco de trabalho. Depois já vem ali como é organizada a semana, que também mudou o formato em comparação ao planner anterior, que agora é dividido em três terços, em três terços? Em terços a página, então fica mais fácil também, tem mais espaço para cada dia, ao contrário do que era antes, né? Acabou ficando um pouco mais espaçoso. E os meses vão passando, e essencialmente é assim. No final de cada mês, tem um balanço mensal para você fazer, com as suas conquistas, com as pessoas que tornaram o teu mês especial, com quanto você conseguiu economizar, e as datas que foram mais importantes também, e os seus objetivos para o próximo mês. E aí, novamente, aquela capinha, combinando com a capa principal, a capa mensal, com o mês escrito, e aquela parte em branco também. Outra coisa legal de você perceber é a gramatura da folha, né? Que a gramatura da folha, onde está escrito o mês, ela é um pouco mais grossa, então fica fácil de você delimitar onde é mês, onde divide o mês e onde não. Então, em relação... Eu estou mostrando ali os marca-textos, por quê? Porque como o planner é todo em preto e branco, fica muito fácil de você personalizar esse planner do jeito que você quiser, e do jeito que você preferir, com várias cores, vários marca-textos, canetas e etc. E você pode fazer isso sem medo, porque as folhas são de uma gramatura muito boa, que não deixa passar para o outro lado, e isso é uma das coisas que me agrada definitivamente, o fato de poder usar caneta colorida sem medo nesse planner. Agora, novamente, passando mais um pouquinho para frente, né? Aí vocês conseguem ver que tem frases pelo planner, mas que, num geral, em relação aos meses, é isso que eu já mostrei para vocês. Agora, falando um pouquinho do final do planner, no final a gente vai ter ali o balanço mensal de dezembro, e depois uma frasezinha de fim de ano, e uma coisa que eu achei maravilhosa, que é a questão das consultas médicas e do ciclo menstrual. Gente, isso não tinha no planner anterior, e eu achei maravilhoso. Você consegue marcar quando vai ser a sua consulta, qual a especialidade, o nome do médico, o tipo, por que você está indo para a consulta, o que aconteceu naquela consulta. E isso é ótimo para você ter um controle da sua saúde, assim como o seu ciclo menstrual. Claro que existem aplicativos, existem, mas é muito legal você também ter um controle escrito, em que você pode ali mensurar como está a sua menstruação. Gente, achei essa parte muito, muito legal e muito bem pensada. E depois, você vai fechar o seu ano fazendo a roda da vida, para comparar ali com o início do ano, ver o quanto que você evoluiu, e também tem uma parte das finanças, que você pode se autoavaliar, para ver como foram as suas finanças, e uma avaliação anual dos melhores momentos, das conquistas, dos desafios, das suas gratidões, e do que você quer para o próximo ano. E aí, a contracapa, combinando com a capa da frente. E é isso aí. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e deixar um comentário aqui embaixo, se você ficou até o final do vídeo, tá me assistindo ainda, comenta aí, eu amo planner, para eu saber que vocês ficaram até o final, que eu adoro saber disso, tá bom? Então, um beijo, e até o próximo vídeo.